Ministro do Assunto, Combatentes, Libertação Nacional, estabelece em morro o Ministro do Petróleo no Recurso Minerais, Bafuturo, Cooperação e Arredistão, Recursos Minerais. Nota entendimento, né? Assine, Rússia, Ministro do Assunto, Combatentes, Libertação Nacional, Zília Costa Wansoro, no Ministro do Petróleo no Recurso Minerais, Francisco da Costa Monteiro, orifobí, bambacumpa, ina nacional, combatentes no veterano CNC-CV.SA, no Companhia Murak Timor-Epe, onde implementa a cooperação, serviço e a gestão recursos naturais para o futuro. E é discurso do Ministro do Assunto, Combatentes, Libertação Nacional, Zília Costa Wansoro, atentem, cooperação, né? Onde assegura direito no contribuição com os combatentes para o desenvolvimento nação. Labele Lacon, Rússia, Haluha, e a desenvolvimento Itania-nação. Rússia, participação combatentes sirânia, e a gestão recursos naturais, refleta no União, para o compromisso, a luta, a libertação nacional, Rússia, Rússia, com a unidade nacional na soberania e economia. O Ministro do Petróleo e dos Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro, afirma, é o objetivo de desenvolver a economia rai-larã, e o serviço muito interministerial. O Ministro do Petróleo e dos Recursos Minerais, o Francisco da Costa Monteiro, que é o objetivo de desenvolver a economia rai-larã, oista aoOC da Costa Monteiro, que é o objetivo de desenvolver a economia rai-larã, e o objetivo dos fluxos que sejam acabados, nebediac, onde valoriza mensagem nebedeiroisira raigela baseiração contínua do Cira. Evento assina a coro, né? Participa máximo se presidente CCLN, vice-presidente CCLN, diretor executivo CNCV.se e, coordenador FIV, presidente IZTLIP, vice-presidente ANP, no cargo se fiesse o gabinete Ministério Petróleo no Recursos Minerais Domingos Trindadi Zeroso Erteteli